Fórmula Negócio Online, descubra o segredo de como eu e várias pessoas ganham muito dinheiro na internet de forma rápido e fácil, link na descrição E aí pessoal, beleza? Ricardo Pimenta, como vocês estão? Espero que estejam muito bem Galera, montei um vídeo muito, mas muito legal pra vocês hoje com curiosidades que certamente você não sabe sobre Tensei, Cheetar e Slime Data King Entrei em fóruns, comunidades, outros canais gringos e muita coisa pesquisei, recolhi as melhores informações e hoje vou te contar todas são coisas que realmente você não sabia, é coisa muito top desde a primeira até a última, galera se liga aí que o vídeo ficou fantástico, vou te surpreender mas antes de qualquer coisa, senta o Dê no Like, se inscreva no canal compartilha esse vídeo, galera, dá muito trabalho eu tenho que entrar em canal gringo, eu tenho que entrar em outros canais, fóruns, comunidade eu não pego qualquer feijão com arroz e trago pra vocês não, galera eu seleciono as melhores curiosidades, as coisas mais legais, galera e trago pra você, pra você se manter informado você sabe se surpreender, minha intenção é trazer um bom entretenimento pra você então compartilha esse vídeo, se inscreva, dá essa força aí, deixa o like, galera outra coisa bem legal agora pra quem tem um canal, quer criar seu canal quer trabalhar home office, trabalha com marketing digital você vê todo mundo trabalhando aí de boa você quer pegar uma beiradinha nisso, galera? vou deixar um link pra você, de um curso pra você fazer e começar desde o zero ou até mesmo você que já tem um canal como eu, fiz esse treinamento eu apliquei depois, já tinha meu canal, apliquei e meu canal, graças a Deus, cresceu muito depois desse período você que tem um canal, você tem um blog ou você quer começar do zero, qualquer coisa até mesmo sem mostrar o rosto clica aí, confere esse treinamento eu espero que você ganha muito dinheiro também e você talvez trabalhe num lugar e não tá feliz é a oportunidade de você crescer, galera invista nos seus sonhos, clica aí, confere e vale muito a pena primeira curiosidade que eu vou trazer pra você, meu querido Otaku a gente vai falar sobre o Rimuru Tempestade Tempest, né, aquele menininho bonitinho que inicialmente tinha a aparência de um slime azul se eu te contar que não é abinóvel quando o autor iniciou tudo ali o slime não tinha aquela cor você acreditaria em mim? com certeza você acharia estranho mas sim, inicialmente sua cor era branco não era azul, galera o autor quando criou essa obra desde o início era um web novel virou uma light novel o mangá e virou anime quatro etapas na primeira etapa o autor criou ele da cor branca, galera isso mesmo nosso querido slime seria da cor branca eu creio que depois alguém deu um toque nele ou ele pensou a cor branca colorido no mangá ou até mesmo no anime ficaria talvez meio estranho então ele jogou um pouquinho de tinta azul nele ali e ele ficou muito mais top eu particularmente gostei dessa cor e você gostou? agora a gente vai falar da dublagem de Tensei Chitara mais necessariamente sobre a voz do nosso protagonista Rimuru se eu te contasse que a dublagem dele a voz dele é dublada por uma mulher aqui no Brasil você acreditaria? sim, galera a voz dele é dublada pela Bruna Nogueira que fez a voz ficou fantástica a sua dublagem parabéns e uma coisa bem legal que a Bruna Nogueira é a mesma dubladora da Diane de Nanatsu no Taizai aquela menina gigante muito poderosa dos Sete Pecados Capitais ela que faz a voz dela aqui no Brasil e foi a mesma dubladora que fez a voz do nosso querido Rimuru então quando você vê a Diane e vê ele você vai reparar que é a mesma voz ficou muito legal você vai falar assim pô, a voz de uma mulher num menino que ele aparece ele parece ser um menino alguma coisa assim naquele momento mas não, galera a dublagem ficou muito boa a gente vê que vários animes tem dublagens sabe, dubladoras mulheres que fazem a voz de homem a gente pode ver o Naruto One Piece se você não sabia quem dubla esses dois protagonistas é uma mulher, né galera e ficaram fantásticos as mulheres estão de parabéns terceira curiosidade a gente vai falar do título Tensei Chitara Slime Data Ken esse título gigantesco e o que significa isso, pessoal eu mesmo, muitas vezes me perguntei, né eu sei a parte slime mas o restante eu não sei, galera e basicamente a gente traduzindo para a nossa língua basicamente, né pessoal significa naquela época eu me reencarnei como slime basicamente é isso ele fazendo referência que ele reencarnou como slime somente isso bem simples, né pensei que era algo mais complexo mas uma coisa bem legal a gente vai falar agora sobre sua altura e sobre sua idade sobre sua idade ele está com 3 anos de idade na obra, né pessoal como slime e no mundo que ele era vivo como humano ele tinha 39 para 40 anos de idade galera ele já tinha uma idade um pouquinho, né não tinha namorado não tinha nada o cara realmente era um encalhado e o mais legal que eu gostei é sobre sua altura que me surpreendeu para caramba até peguei uma trena aqui como slime galera ele tem 20 centímetros de altura 20 centímetros é basicamente isso aqui, né eu peguei como referência aqui mais ou menos esse robôzinho olha para você ver o tamanho que ele é com slime caberia aqui na minha mão na vida real ele seria mais ou menos isso e na sua forma humana como slime né pessoal ele teria 1 metro e 20 que me surpreendeu muito 1 metro e 20 ele bateria mais ou menos pessoal aqui e eu tenho 1 metro e 83 eu sou alto mas não é tanto ele bateria aqui ele seria realmente pequenininho pessoal na vida real seria bem legal outra mudança que aconteceu também no anime galera é sobre a coloração do cabelo da Lorde Demônio Mirim pessoal aquela menininha fofinha ali tudo que eu achei linda pra caramba se eu te contasse que as cores do seu cabelo não seriam aquela galera na verdade na web novel inicialmente o cabelo dela seria da cor amarela galera então não sei por qual motivo eles não explicam pra gente eles viram que a cor rosa ficou muito mais legal nela galera não sei por qual motivo eu acho que é por causa de Dardy Frank você deve ter copiado a Zero Two ali né porque estava bombando naquele lançamento de anime brincadeira galera talvez o autor achou que combinou mais no início colocou amarelo depois falou vou colocar rosa que vai ficar mais chamativo e ficou muito legal eu particularmente gostei da cor dos seus cabelos rosados mas uma curiosidade bem legal galera que inicialmente Tensei Chittar Slime era uma web novel galera eles iniciaram com uma web novel que era algo de graça na internet basicamente não tinha dinheiro nenhum o autor fazia simplesmente pro hobby lançava na internet e o povo consumia devido ao sucesso muito grande de muita gente consumir ficar um pouco popular alguém foi lá comprou com ele combinou com ele lançou uma light nobel que no caso são livros com quase nenhuma ilustração fez muito mais sucesso então os caras engenharam mais dinheiro ali e lançaram o mangá o mangá fez tanto sucesso que já era mais sabe já tinha personagem pra você ver já era algo mais bonitinho eles lançaram o anime então foi algo muito progressivo e começou muito simples parecido com One Punch Man que começou da mesma forma e várias outras obras como Konosuba fantástico outra coisa bem legal um evento que teve em 2019 antes desse coronga né galera graças a Deus tá acabando isso aí teve um evento ali da Crunchyroll onde eles colocaram vários quesitos de premiação dentro desses quesitos eles colocaram o melhor protagonista de anime Tensei Chitara com certeza levou nosso querido Rimuru ganhou o evento ali pessoal como melhor protagonista de anime galera então o cara do ano de 2019 teve vários animes ele foi o cara mais foda particularmente foi merecido porque ele é muito carismático overpower e esse anime é muito mas muito bom ele merecia esse troféu galera outra coisa bem legal que vai acontecer mais pra frente não chega a ser bem com spoiler mas uma informação não vai estragar sua experiência é que posteriormente o Rimuru vai conseguir criar mundos isso mesmo ele vai ser uma entidade tão poderosa assim como ele já está ele vai ficar muito poderoso que ele vai ter a capacidade de criar mundos alternativos e nesses mundos alternativos ele vai conseguir recriar as pessoas vivas daquele mundo dele e outro mundo como se fosse uma linha paralela ou coisa do tipo algo meio complexo que você vai ter que assistir no anime pra você entender mas o Rimuru vai ficar basicamente como se fosse um deus galera então tá ficando muito foda e nosso protagonista sabe ele é muito legal eu gosto muito dele outra coisa bem legal que eu gosto de ver nos animes é o Rank classificação de poder a gente vê Dragon Ball ali que tem um nível de poder que os personagens conseguiam medir no início era bem legal e o Yu Hakusho tinha o Rank até o Rank S era bem legal e Tensei Chitara também adquiriu essa classificação para os personagens galera eu vou dar mais ou menos uma respaldada pra vocês nesses Rank esses Rank se inicia desde o mais fraco até o mais forte o mais fraco seria o Rank F que seria um Rank basicamente de Globin é lógico isso pode variar pessoal com nível mas basicamente inicia com o F logo após temos o Rank E que ele é um Rank de Slime e Humano eu achei que Slime seria o mais fraco mas não o Globin tá abaixo então nesse Rank a gente tem o Humano e Slime acima dele a gente tem o Rank D que ele é classificação de Orc outro Rank é o Rank C que a gente pode classificar como Lobo pessoal e algum Orc alguma outra coisa acima dele a gente tem o Rank B que a gente pode classificar como Anjo e outras criaturas bem legais acima dele já começou os Rank muito apelão que é o Rank A pessoal que é o Nobre Demônio Lord Demônio muito personagem ali sabe com nível bem acima acima do nível A que a gente tem os Rank sabe que são os Rank mais mais overpowers são Rank S que no caso entraria também alguns Lordes Demônios superiores pessoal algum herói alguma criatura muito apelona e acima disso pessoal a gente tem o Rank imensurável que é aquele Rank que não tem como classificar que no caso entraria nosso protagonista e outros personagens que você vai descobrir então tem um sistema de Rank muito foda lembrando que isso não necessariamente refere a espécie eu citei algumas espécies aqui né galera mas por exemplo o Slime está lá embaixo a partir do momento que ele começou a evoluir ele subiu o Rank então a gente está falando de uma classificação mais baixa se ele for treinando ou ficar mais forte ele vai subindo se ele continuar na forma base ele não treinar ele vai continuar naquele Rank inferior então muito foda tem um monstro ali na categoria E se ele for treinando ele consegue chegar até a categoria por exemplo A ou até mesmo categoria S no caso nosso querido Himuru chegou na categoria S superior que seria imensurável muito mas muito foda e você gostou dessas informações gostou desse vídeo qual delas te surpreendeu diz aí embaixo nos comentários quero saber sua opinião não se esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos que gostam de anime deixa o like e se inscreva no canal até a próxima e o que? valeu!